Saudações Neto Webáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e a Epic Games acaba de anunciar o campeonato Free Fortnite vou ler basicamente o que está aqui no site que este site vai explicar tudo direitinho se vai estar em brasileiro, mas nada que os portugueses não entendam nós somos irmãos portanto, português de Portugal, português de Brasil tem as suas diferenças, mas em Fortnite é sempre tudo igual entram na batalha e participo no campeonato Free Fortnite dia 23 de agosto portanto, neste domingo vai acontecer então um campeonato denominado Free Fortnite para chamar mais uma vez a atenção da Apple neste processo que a Epic Games tem contra a Apple portanto, basicamente vou ler isto vocês podem acessar à página que está aí na descrição estes são os últimos dias em que a comunidade de Fortnite como um todo poderá jogar junto a Apple bloqueou o Fortnite da Apple Store impedindo que os jogadores possam utilizar o jogo para as novas versões os jogadores com dispositivos iOS serão deixados para trás no capítulo 2, temporada 3 enquanto que o resto da comunidade avança para o lançamento do capítulo 2 temporada 4, dia 27 de agosto portanto, confirma-se que vamos ter a nova temporada dia 27 de agosto no capítulo PS, novas mudanças do mapa muito conteúdo e vamos ter então a temática heróis sobretudo da Marvel como amor, a busca por uma última vitória royal com amigos de todas as plataformas no campeonato Free Fortnite neste domingo, dia 23 de agosto entra nesse torneio com um recorde de oportunidades de ganhar prémios incluindo traz magnata amargo, hardware gamer e itens estéticos explosivos bem, isto é a imagem do campeonato portanto, temos aqui também a parte do Mac com o Free Fortnite se você for um dos deixados para trás no iOS depois do lançamento do capítulo 2, temporada 4 a diversão continua no Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch, PC, Mac GeForce Now e tanto no aplicativo Epic Games em EpicGames.com quanto na Samsung Galaxy Store entra na luta contra a Apple Store nas mídias sociais com a hashtag FreeFortnite todos os seus amigos prémios incríveis e uma maçã de poder é o lançamento do campeonato FreeFortnite Detais do torneio acesse a aba competir no jogo para conferir o horário de início do evento na sua região e durante o período designado você pode então entrar no torneio basta selecionar na lista de partidas campeonato FreeFortnite e durante 4 horas pessoal vamos ter então os jogadores vão ter então e ser elegidos para ter a chance de ganhar prémios no campeonato FreeFortnite participe no modo de sol até 12 partidas as regras da produção estão já a seguir portanto tempo pro ativo 1 ponto por cada 3 minutos na ilha do Betel Royle iluminações 1 ponto por iluminação e Vitória Royale dá-nos 10 pontos portanto se um jogo normalmente ficas num top 10 tem 15 a 20 minutos cada 3 minutos dá-te 1 ponto tens 12 jogos a seguinte está garantida basta entrar no jogo durante aquele horário e jogar jogar entre portanto se fizeres uma iluminação tens mais 1 ponto e se tiveres uma vitória real porque não vais ter então 10 pontos automaticamente com isto vamos ganhar o Trash Up vitoso e temos estéticos e hardware participar no campeonato FreeFortnite no domingo dia 23 de agosto dá a chance de ganhar uma tonelada de prémios deliciosos eis um resumão portanto temos aqui o skin ok para ter um estilo selecionado aqui com a melhor como é apresentado no trailer portanto todos os jogadores os jogadores em todas as regiões que marcaram 10 pontos receberão o delicioso Trash Magnata Amargo e depois temos este chapéu que é os jogadores com as melhores pontuações em todas as regiões 20 mil em todo o mundo receberão este boné ajustável do FreeFortnite é um boné de verdade que a Epic vai mandar para a tua casa pois além disso vamos distribuir 1200 itens de hardware gamer telefones 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 consolas e PCs só porque você não pode jogar no iOS não significa que não haja outras plataformas incríveis para você jogar Fortnite fiquem entre os 1200 jogadores que comerem mais maçãs em todo o mundo para ganhar um desses prémios portanto os prémios serão notebook gamer Alienware Samsung Galaxy Type S7 1 Plus 8 portanto 90 FPS um celular um slogan Playstation 4 Pro Xbox One X Nintendo Switch para os atores complexos e elegibilidade perdão e formas de ganhar aliás nossas regras do campeonato que ainda não estão disponíveis em português o Transmagnata Amargo está conseguido as contas Epic dos vencedores após o campeonato Free Fortnite e temos aqui também mais umas cenas para se mantermos conectados se você só jogou Fortnite disponível móveis e está preocupado sobre não conseguir jogar no capítulo 2 temporada 4 e as algumas coisas que você pode fazer portanto fazer logo na Epic Games os detalhes da conta e tal jogadores de iOS listas de compartidos basicamente é mudar a conta de um lado para o outro e garantir que não perdes nada durante a transição portanto este é o campeonato de FISH portanto vai ter aqui umas regras bastante FISH e realmente é uma coisa que vai chamar novamente a atenção da Apple porque a comunidade vai se unir uma coisa que eu não acho bem que a Epic usa a comunidade é porque a maior parte é de putos de 8 a 14 anos 9 a 15 e basicamente são putos que vão odiar a Apple para o resto da vida mas pronto a comunidade é muito grande há pessoas bastante úteis na comunidade quanto a este processo e vamos ver se a Epic Games ganha ou perde porque basta tirar o modelo de pagamento que eles inseriram para a Apple voltar a meter Fortnite na Apple Store e também a Google Play fazer o mesmo portanto é um campeonato dia 23 de Agosto podes ganhar uma skin e emita-me reais se comês maçães são netwaves para que tenhas gostado desta explicação visita tudo em epicgames.com e arrasa netwaves is off